Ó Deus, o Senhor é poderoso, tenho uma causa impossível e coloco-a em Tuas mãos, e pela minha fé creio que esta causa será vitoriosa. Em nome de Jesus Cristo, levo diante do Senhor a dor e o sofrimento dos meus irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Uma tragédia climática atingiu o estado e já deixou ao menos 75 mortos e 103 desaparecidos. Há uma dor, uma angústia, um sofrimento em muitas famílias e estamos todos sofrendo por este momento. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração e do nosso amor por estas vidas. Olhai para aqueles que estão sofrendo neste momento. Acolhei bem juntinho a Ti as criancinhas, os idosos, aqueles que são mais vulneráveis. Liberta todos do medo e da dor. Visita os hospitais para abraçar a todos e abençoa os profissionais da saúde que ajudem a amenizar a dor deles. Concedei às autoridades e a todos nós a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias e assim caminhemos lado a lado até que passe esta calamidade. Que não nos falte a fé nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal que cresce nos nossos dias. Dá-nos Tua mão e concedê-nos a paz diante desta tempestade que nos rouba a serenidade. Em Ti confiamos e em Teu coração nos refugiamos neste momento em que a nossa nação clama por Tua infinita misericórdia. Assim seja. Amém.